Este é o Tapa da Boa Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza. E aí hoje eu vou fazer uma conexão diretamente do farol da liberdade do mundo, ou talvez um farolzinho que está apagando as luzes. Acho que não, hein? Acho que não, né? A República da Flórida está acordando para o mundo. Vai se apartar facinho de se apartar, geograficamente é mais fácil de se apartar. E é o convidado de hoje, Júlio. Seja muito bem-vindo, Heraldo de Paula. Muito obrigado, pessoal. Estou aqui numa das últimas fortalezas. Da liberdade do mundo. Da liberdade dos valores americanos. Para a República da Flórida. Cara, é bacana. Eu sou apaixonado por esse país. Eu sou um puxa-saco. Eu já falei para o pessoal do nosso grupo do Discord de apoiadores. Vocês vão me ver mais puxa-saco dos Estados Unidos ainda, depois do julgamento do Kyle Ritterhouse. Aquilo ali eu fiquei mais puxa-saco nos Estados Unidos. Que julgamento sensacional, velho. Quem não sabe do que eu estou falando, vou colocar na nossa show notes do que a gente está falando no julgamento do Kyle, porque a gente não vai tratar aqui. Mas eu imagino que você deve ter gostado também, né, Heraldo? Foi um episódio daqueles importantes que o pessoal não dá devida atenção, mas que daqui a uma década a gente entende que ali foi um breaking point, talvez, dos mais importantes aí, talvez mais importante até do que a própria discussão a respeito da eleição. Exatamente. Aquilo é importantíssimo, né? Mas antes disso, Fux, vamos para os nossos recadinhos, zumbos iniciais. Então, pessoal, quer abrir um negócio? Procurem a DBI Contabilidade, nossa parceira do TAPA, Contabilidade do TAPA, que dá quatro meses gratuitos para quem é apoiador do TAPA, é só falar lá TAPA para eles, que eles vão dar quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da empresa. E fora isso, né, qualquer dúvida ou, enfim, quer aprofundar algum conhecimento relacionado às dúvidas tributárias, dúvidas de enquadramento, como é que eu faço para construir uma empresa de maneira X aqui no Brasil, procurem eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade. Boa. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer o Marcel Lasti, da Liberta Investimentos, que aproximou o Heraldo aí, fez uma parceria para a gente chamar o Heraldo. Muito legal o episódio, né, Júlio? Mas bem técnico, uma parte, mas isso é para quem acha que o sistema Bitcoin é complicado. Hoje a gente tem uma aula de sistema Fiat, pessoal. Então, é assim, aquele episódio para ouvir duas, três vezes, porque o que o Heraldo fala hoje, né, Júlio, vai impactar por muitos anos. É, e tem uns mergulhos em parte técnica, mas aí depois a gente volta para dar uma explicada. Então, sigam. Sigam que o episódio, ele é bem explicado que a gente passe. Quem quer ajudar o nosso podcast, tem várias formas. Uma delas é comprar os nossos produtos. Aqui, ó. Canequinha do Tapa. Camiseta do Tapa. Quem está no YouTube está vendo aqui, ó. A canequinha não é só para café, é para chazinho. Quem é adepto é chazinho, que nem eu, se tem chazinho. Então. Onde é que eles compram, Júlio? Viesbr.com. É só entrar lá ou no site do Tapa, tem o link. Comprando qualquer produto da Vies, ganha um desconto de 5%, colocando o código de desconto Tapa. É só entrar no site da Vies, Viesbr.com. É isso aí. E o apoia-se do Tapa está lá no nosso site também, ou apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Se você quer ajudar a mudar os rumos desse país antiliberal, antiliberdade humana, antidesenvolvimento, que é o Brasil, contribua com o Tapa, né, Júlio? Exatamente. A Júlio está para espalhar o conhecimento de que o Estado não vai resolver a tua vida. O Heraldo fala muito bem disso no decorrer do episódio. Então, o Estado não vai resolver os teus problemas, meu amiguinho. É isso que vocês têm que saber. E se tem alguma tese contrária à nossa, é só entrar no nosso Instagram lá e conversar com a gente. É isso aí. Todas as nossas show notes e demais links estão todos no nosso site, tapademanivisível.com.br. As show notes do episódio, com as indicações do Heraldo e demais citações faladas ao longo do episódio vão estar lá. Também vai estar o nosso livro, que é o dos próximos episódios. Um deles vai ser o Chamada Tribo, do Mário Vargas Llosa. A gente vai divulgar ainda em dezembro ele. Então, ainda dá tempo de comprar, correr e ler ele. Link na nossa show notes. Exatamente. E, além disso, estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, principais, o que a gente mais divulga. O nosso trabalho e que a gente faz interações. E os vídeos dos nossos episódios estão todos no YouTube. Vai lá, dá o like, siga, ativa o sininho, coisarada toda. Era isso. Vamos para o episódio, né, Fux? Vamos lá. Voltamos aos nossos recados únicos iniciais para conversar com o Heraldo. Primeiramente, eu vou apresentar ele aqui para o nosso público. Heraldo de Paula, economista formado nos Estados Unidos, financial advisor profissional dos Estados Unidos há oito anos, partner and chief investment officer na L&S, investment advisor, a empresa de advisor, sócio e instrutor da Liberta Global. O Liberta, acho que o pessoal deve conhecer, né, do Ulrich, do Stormer, do Ruschel, acho que o pessoal deve conhecer. Ele está lá com eles. E do Paula também, que ele é sócio. E do Paula, exatamente. Ele está junto com os três. O Heraldo é fã de história, pai a favor do pote de armas e não acredita que o governo não seja capaz de nos guiar rumo a nenhuma decisão eficiente. Essa é a biografia dele para jogar para a torcida. Agora a torcida está do lado dele. Ele está junto com a gente aqui. Valeu, Heraldo, por aceitar o nosso convite. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu acompanhamento a respeito dos ciclos e principalmente da dinâmica do mercado financeiro em dólar. Não diria que é o mercado financeiro americano, diria que é o mercado financeiro global ou a gente pode chamar do mercado financeiro em dólar. Eu acho que no Brasil hoje não existem pessoas dispostas a analisar e discutir essa dinâmica de mercado. Então acaba sendo uma discussão pobre no sentido de olharem para a década de 70 e para outros períodos e não levarem em consideração o que aconteceu no mundo desde os anos 90. Não acho que dessa vez é diferente. Apenas acho que o campo de análise dos especialistas, incluindo gestores e profissionais de mercado com muita experiência, falha, com muita humildade, obviamente, aqui falando, falha ao se analisar o que a gente poderia chamar de encanamento do mercado. Virou um monstro. Muito bem. Mas antes da gente ir para essa pauta, eu fiquei pensando o fim do dia inteiro, hoje é segunda-feira, fiquei pensando o fim do dia inteiro no que a gente ia tratar, tem um monte de tema legal. Mas antes, Heraldo, vamos comentar um pouco de ti, de onde é que tu surgiu, como é que tu chegou onde tu está. Uma rápida apresentação aí da tua trajetória para a audiência se situar, por favor. Assim como muitos brasileiros, eu resolvi vir estudar nos Estados Unidos. Eu resolvi um pouco tarde, né? Eu já estava há alguns anos no INSPER, no antigo IBMEC, comecei no Rio, me mudei para São Paulo. E aí, mais ou menos ali em 2013, nunca fui um bom aluno, não tenho nenhum orgulho disso, mas não me encaixava. E então decidi fazer um semestre sabático aqui nos Estados Unidos. Meu plano era ficar seis meses aqui, aqui em Miami. Cheguei aqui em Miami, conheci um amigo, conheci um amigo, conheci um amigo. Enfim, acabei recebendo uma proposta para vir trabalhar num family office dos mais tradicionais que estão aqui desde 1991. A Horne Eichwald, devo muito ao pessoal, eles são sócios hoje do nosso advisor. Tenho muito orgulho de ter um pessoal das antigas do mercado como sócio e por acreditarem no nosso trabalho. E aí, comecei a observar as chances da reeleição da Dilma, nesses seis meses. E aí me falaram, olha, se você conseguir pegar a autorização para estudante trabalhar, que aqui nos Estados Unidos ela existe depois de um semestre, você pode estagiar, você pode trabalhar, tem o CPT que você tira enquanto você ainda está estudando, você pode trabalhar part-time, e tem o OPT que você tira quando você se forma, você tem um ano para trabalhar nos Estados Unidos, qualquer estudante. E aí eles me falaram, olha, se você conseguir tirar isso, a gente te aplica para o visto de trabalho. Bom, fui para o visto de trabalho no ano que, o visto de trabalho é que é uma loteria, são apenas 60 mil vistos, e aí 20 mil são guardados para quem possui MBA. Não possuo MBA, não penso em possuir MBA. Prefiro me dedicar a meus livros de ciclo econômico e a minha brincadeira com econometria, minha obsessão, acho que eu aprendo mais do que fazendo MBA. Afinquei, infelizmente, é a realidade, virou um business. E, enfim, aí consegui meu visto de trabalho. Nesse intervalo eu já conheci o Leandro Ruschel, meu pai, obcecado por análise técnica há mais de 30, 40 anos. Já leu mais de 2 mil livros, então desde criança eu aprendo análise técnica com meu pai. Uma vez meu pai contratou o Leandro para ir lá no escritório dele dar um curso para a gente. Bom, encontrei o Leandro aqui no Whole Foods, no supermercado. E aí o Leandro também estava buscando um propósito aqui, e aí eu apresentei ele para o pessoal do Family Office, e aí a gente resolveu investir e abriu o Advisor, e o Leandro tinha acabado de abrir a Liberta Global na época, estamos falando de 2014, e aí o Leandro se tornou um grande amigo, um grande parceiro, um sócio, e aí eu, mesmo jovem, tive sempre a confiança dele, então desde muito jovem tive o que alguns chamam de skin in the game, que é diferente do mundo corporativo, você está na linha de frente e o resultado da empresa vai ser fruto do seu esforço, do seu trabalho. Eu aprendi sempre skin in the game graças à confiança que eu tive de todas as pessoas em volta de mim. Então acredito que essa é a minha trajetória. Hoje a gente está aqui em Miami, nosso escritório desde o ano passado vem crescendo muito. Eu acho que a figura do Fernando Uris no ano passado me ajudou muito a crescer. A gente fez uma live mais ou menos um mês antes da explosão da pandemia, assim que ele entrou para a Liberta, e ali eu comentei com ele que no meu método de alocação, a inversão de curva e o esfriamento do crescimento da economia americana, através de alguns indicadores que a gente pode atribuir aí a etiqueta de indicador líder, indicava que uma posição saudável nas carteiras era o tesouro americano, de longa duração, de maturidade longa. E aí um mês depois explodiu a pandemia, o tesouro americano subiu 40%. Eu tinha um perfil no Twitter que devia ter 10 seguidores, só naquela brincadeira ali, aquele vídeo teve acho que quase 100 mil views. E aí dali começou uma jornada muito interessante, e eu sou extremamente agradecido às pessoas que me seguem, que confiam, porque o meu compromisso é em compartilhar o que eu enxergo, o que eu estudo e não é fazer torcida organizada, ou tomar um lado de um debate e depois ficar cego, e enfim, preferir afundar com o barco do que mudar de opinião a respeito de qualquer tema. Eu acho que o mercado financeiro não é lugar para esse tipo de fla-flu. Eu acho que o mercado financeiro é um local onde a gente tem que entender as tendências e cada vez mais é se apegar aos dados. Eu diria que a análise de dados é o petróleo do nosso século. Bem, muito legal, Heraldo. Tu é economista formado, né? E tu te formou aí nos Estados Unidos? Isso, eu fiz a... Diria que três quartos do meu estudo no INSPER. Diria que naquela época, no final da década de 2000, o início da década de 2010, o INSPER era uma universidade menor focada em mercado financeiro e que hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, mudou muito. Enfim, naquela época a gente aprendia o que importava para o nosso trabalho. A gente não precisava ficar discutindo coisas que não importam para a profissão de um economista orientado para o mercado financeiro. É esse o objetivo, né? Não é um economista para ficar dando opinião sobre livros de 300 anos atrás. Isso aí não leva a muito poder de decisão eficiente quando você tem que lidar com a carteira de um cliente. Perfeito. Mas a minha dúvida é mais, assim como eu me formei em economia também, é se tu notou uma diferença de conteúdo entre as aulas de economia do Brasil versus Estados Unidos? Porque aqui no Brasil, tu sabe, né? A gente aprende economia política, Marx, enfim, aprende e modelo SMM. O INSPER era a exceção. O INSPER era a exceção disso. O INSPER é um modelo muito americanizado e mais ou menos em 2015, quando eu estava terminando aqui, porque eu tive que estender mais alguns semestres aqui para pegar alguns créditos que no Brasil não existem, aqui existem. Eu fiz um summer em Harvard e eram de derivativos e opções. E eu diria que naquela época eu olhava e falava o INSPER é muito mais parecido com esse estilo, alto nível de ensino, focado em econometria, econometria avançada, modelagem econométrica, conteúdo financeiro, finanças corporativas, finanças corporativas avançadas, macro internacional, desenvolvimento econômico, a grade e a janela, as janelas de matérias eram extremamente orientadas para discutir a teoria econômica e discutir como que você pode avaliar isso. Não havia muito debate, ainda bem, para ficar discutindo o que Marx achava em 1800 sobre qualquer coisa. Então, era muito mais prático. Hoje em dia, eu acho que eles deram alguns passos para trás, mas o IBMEC reabriu em São Paulo, meu irmão atualmente até estuda lá e lembra muito a minha época de INSPER em 2009, 2010. Então, ainda existem faculdades que querem ensinar como um economista pode ir para o mercado financeiro e não esse samba de ficar discutindo politicamente correto, entre outros temas que não pertencem ao que realmente importa na minha humilde opinião. Então, para mim, os valores a gente aprende em casa. Então, não precisa pagar a faculdade para aprender isso. Muito bem. Você não aprendeu valores com 20 anos, né, cara? Vai ser difícil. Pois é, né, cara? Pois é. Está procurando novos ares? Está procurando trocar de país? Procure a nossa parceira, a Emigrarme. Emigrar.me. É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país, especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa. Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residências do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram, é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme, ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapa.br.br.emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrarme. Isso aí, pessoal, que quer botar com os pés, é algo legítimo, não está mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a Emigrarme ajuda nesse processo. Ô, cara, tem um termo que tu se define, que tu se diz que é contrário, né? Que atualmente tu é contrário. Tu consegue explicar esse termo, assim? Ou tu é contrário a quê? Ou tu não é favorário a quê? Se é que existe favorário. O que é isso? Beleza. Eu acho que, inclusive, eu até mandei para vocês esse termo, justamente para ter que responder essa pergunta aqui. Sim. E isso envolve até mesmo o pessoal que está hoje envolvido com as opiniões referentes à escola austríaca, as linhas de pensamento. Eu dividiria a minha resposta em duas. Eu diria que tem o campo filosófico e tem o campo da dinâmica de mercado. Mas para eu resumir a resposta inicial, seria o seguinte. Eu não sou favorável a acreditar que, um, causalidade número um, o Banco Central imprime dinheiro. naturalmente e com 100% de significância estatística, isso leva à inflação. Eu acho que existe uma falha muito grande em entender essa dinâmica. E eu não quero que me interpretem de forma equivocada. Por quê? Porque quando esse mesmo tipo de situação cai no campo da política fiscal, aí eu concordo em 100% que isso leva à inflação. Mas não leva a uma inflação duradoura. E aí, esses são os estudos que eu tenho me dedicado e eu tento encaixar esse tipo de acompanhamento na minha dinâmica de entender qual ponto do ciclo a gente está. Se aqui nos Estados Unidos, onde você tem os maiores expoentes desse campo de pensamento, já é difícil esses caras terem um espaço para poder compartilhar as ideias deles sem serem atacados, imagina no Brasil quando o assunto é mercado internacional, algo que o pessoal resume a uma propaganda na TV de um aplicativo de celular como se fosse download o aplicativo e compra qualquer ETF que o mercado americano só sobe porque o Fed imprime dinheiro. Então, imagina como é difícil para mim compartilhar com o público brasileiro que quer discutir o mercado financeiro o que os caras que estão aqui mal conseguem compartilhar. Então, acredito que hoje no Brasil são muito poucas as pessoas que acompanham esse tipo de debate aqui fora. e eu acredito que eu não tenho muitos seguidores, tenho aí por volta de 7 mil, 8 mil seguidores, e eu tenho certeza que a maioria da galera que me segue é justamente por causa da forma como eu tento resumir o quão complicado é o mercado financeiro global hoje e o quão distante a gente está de uma maior probabilidade de inflação ao longo da década versus uma maior probabilidade de deflação. atribuiria hoje uma maior probabilidade a uma japanização da economia global à exceção da utilização de política fiscal o que fica na mão das eleições de um Congresso e de um Senado dependendo de qual ala do Partido Democrata assumiria. Aí a gente pode realmente pensar aqui numa tese mais inflacionária de destruição de valor. Mas a realidade, lua e crua, é que o dólar é um monstro global e que não é pelo simples fato de aumentarem o balanço do Federal Reserve que isso naturalmente vai gerar inflação. E eu acho uma pena que vários colegas que poderiam se juntar a mim nessa empreitada de tentar entender essa dinâmica preferem resumir as coisas olhando livros e olhando opiniões de pessoas que ainda acham que a gente está nos anos 70 quando, por exemplo, um dos meus drivers de longo prazo é a pirâmide demográfica era completamente diferente de como ela é hoje. Então é uma pena porque vários colegas vêm de linhas de pensamento que envolvem entender as tendências e entender o que marginalmente podem afetar as coisas fecham um olho, pelo menos, para essas tendências. E isso tem muito a ver com a minha parte do campo filosófico é um reflexo da sociedade moderna e da influência da mídia social do curto prazismo, da ansiedade e do conceito da modernidade líquida. Então eu acho que as coisas se encaixam em nuances e de forma sutil se você cavar fundo você vê como as coisas tentam se encaixar em diferentes ângulos do mercado financeiro e da sociedade e isso aí é impossível de ser quebrado. O mercado financeiro vai estar sempre conectado com a sociedade de uma certa forma e isso é impossível de ser mudado. Excelente. Cara, eu já fiz uma pauta só nessa tua resposta aqui de tanta coisa interessante que tu falou no meio. Eu vi que eu e o Júlio anotamos a mesma coisa, né, Júlio? A modernidade líquida também para explicar para o pessoal. e o japanização depois explicar também para o pessoal o que é que talvez nem todo mundo entenda. Mas esse eu acho que é o tema principal, né? Mas vai lá, Júlio. Exato. Mas só sobre o contrarian antes. Tu é um contrarian por causa da situação atual porque é uma situação que o barco está indo para o desfiladeiro. Não, não existe o barco indo para o desfiladeiro. O carro, o trem está indo para o desfiladeiro. Porque o mainstream está indo para um lugar sem sentido. Então, é fácil ser contrário. Fácil, entre aspas, para quem está nos assistindo. Ou é contrária, porque sempre é bom ser contrária. Sempre é bom ir contra a maioria. Porque a maioria, tu vai ver a democracia, é burra. Então, assim, tu vê que a maioria sempre é burra. Então, seria interessante sempre ir contra a maioria. Então, qual é a tua lógica de ser contrária? É sempre ir contra a maioria ou atualmente está favorável ir contra a maioria? É uma excelente pergunta. E, by the way, eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Mas, assim, eu não sou o contrarian para ganhar audiência. Eu não sou o contrarian porque meu signo é de escorpião. Eu não acredito muito nisso. Eu nem sou escorpião. Eu sou o contrarian pelo seguinte fato. Infelizmente, a gente está uma semana atrasada porque teria sido muito legal falar isso semana passada. Eu sou o contrarian porque eu estou comprando o Tesouro Americano longo enquanto 99% dos caras estão falando que isso é coisa de... que isso é burrice. Enquanto existe um recorde do varejo e um recorde dos asset managers shorteando o Tesouro Americano. Ou existia, né? Eu preciso ver os dados do CFPC dessa quarta-feira. Começou a ficar interessante. A taxa de juros do 20 anos ela estava em 2,1% ali em setembro. E os meus modelos de forecasting de dados econômicos, de crescimento econômico já estão patinando desde julho. Eu considerei isso um presente. Eu sou uma figura pública que atendo a mais de 100 famílias na hora de preservar o patrimônio delas. O que eu falo na mídia é o que eu faço com as carteiras. E eu não estou aqui para shortear mercado porque você não entra na frente de um trem. Senão o trem passa por cima de você. Eu estou aqui para preservar o patrimônio suado dos meus clientes e aproveitar de oportunidades. E no atual momento para você conseguir navegar dentro da atual maré e dos ventos que tem batido no oceano do mercado financeiro global ou do mercado financeiro em dólar faz-se necessário entender qual é a maior probabilidade dos bancos e dos bancos centrais agirem e entender qual é a maior parte da carteira que você deve estar alocado porque na dúvida é sempre interessante ficar em caixa. Mas na indústria que eu trabalho é uma indústria cruel aonde a forma mais fácil de você perder um cliente é justamente estando em caixa. E esse é um dos aspectos do porquê existem bolhas e porquê cada vez as bolhas ocorrem com maior frequência. Porque vários profissionais da indústria financeira que podem escutar esse podcast provavelmente vão entender e vão concordar comigo que é o seguinte se você tiver que separar entre fazer o que você deve fazer e fazer o que é o correto você corre o risco de perder seu cliente porque o cliente fica à mercê da mídia da ansiedade da narrativa e aí às vezes você ficar com uma porcentagem de caixa mais alto do que o padrão de gestão de patrimônio concordaria é mais fácil você perder o cliente do que você ficar 100% comprado e aí vem uma bolha explode a bolha o seu cliente perde o patrimônio dele mas aí a desculpa é fácil a desculpa já vem pronta e isso faz parte da natureza humana o vizinho se incomoda mais de saber que o outro vizinho está ganhando mais do que ele do que se os dois estiverem perdendo isso faz parte da natureza humana então eu trato essa premissa como algo que eu não deixo influenciar o meu trabalho eu não deixo influenciar a minha decisão e se algum cliente fica insatisfeito ou não entende a minha postura na gestão eu não tenho nenhum problema eu prefiro no longo prazo ter bons clientes que confiam no meu trabalho do que clientes que assistem vídeos desses caras que ficam fazendo propagandazinha suja em Instagram como ganhar mil por cento em uma semana e essas palhaçadas porque eu não faço isso com dinheiro isso aqui não é um cassino isso aqui não é uma brincadeira é dinheiro de família então essa é a minha premissa é isso que me faz acordar da cama de manhã e o momento atual me exige ser um contrarian porque às vezes a gente parece um lone wolf um lobo solitário tendo que escrever carta para os clientes para explicar porque a gente está comprando bonds de alta qualidade de crédito e de longa duração enquanto todos os especialistas da mídia estão falando que isso é tão óbvio é uma burrice é uma inflação então é mais ou menos isso mas como eu falei a gente está uma semana atrasado porque de uma semana para cá essas posições bastou as primeiras pancadas no mercado essas taxas de juros aí já começaram a cair as posições já começaram a valorizar aliás minha semana semana passada foi uma semana excelente dormi bem todos os dias tirando os dias que meu filho acordou às 5 da manhã 5 e meia da manhã para me acordar mas aí também é uma delícia acordar com com meu filho me chamando então não tenho do que reclamar cara está sendo o Natal está chegando mais cedo para mim esse ano legal vamos fazer o seguinte vamos porque tem muita gente que nos ouve que não entende nada de economia então até para eu entender melhor da onde você está partindo eu queria que você explicasse para nós qual é a fundamentação teórica de como você enxerga a economia não sei se é americana mas isso se reflete na global e a partir daí a gente entender o teu diagnóstico e as soluções que você está propondo pode ser? Perfeito eu separei ontem à noite uma forma que eu acredito que vai ser mais simples de explicar como a minha cabeça feita e eu convido a todos os economistas jovens que estiverem ouvindo aí o programa que entrem nessa empreitada de estudar junto comigo e que virem no futuro vozes no nosso país de pessoas que estão preocupadas com a dinâmica de mercado então o que eu vou passar aqui é um pouco da receita de bolo da forma como eu tento enxergar mas assim não existe bola de cristal e as coisas podem mudar então eu vou tentar primeiro focar na parte conceitual eu vou dividir entre tendências de longo prazo e a dinâmica do que a gente pode chamar de encanamento de mercado eu acho que dessa forma eu consigo ilustrar para o ouvinte um pouco do que eu gasto meu tempo estudando mas assim são mais de talvez eu diria mais de 10 mil horas aí de estudo e eu não tenho até hoje eu não tenho nenhuma forma de resumir isso num sinal de mercado que funcione perfeitamente então é um dia a gente vai chegar lá e se chegar lá a gente não vai ficar fazendo propaganda a gente só vai usar porque quem faz propaganda de modelo de ganhar no mercado tem alguma coisa errada se não era só usar para você mesmo então pelo amor de Deus mas vamos lá quando a gente pensa numa alocação de carteira a gente tem que pensar em classe de ativo e a gente tem que tentar resumir os momentos de mercado a gente tem que simplificar as coisas então é aquela velha frase às vezes menos é mais bom então como é que eu faço menos ser mais aqui vamos dividir o mercado em quatro quadrantes você tem o eixo vertical a gente pode chamar o eixo vertical de percepção inflacionária e você tem o eixo horizontal a gente pode chamar o eixo horizontal de percepção de crescimento econômico ou percepção de potencial de crescimento de lucratividade futura do mundo corporativo se você colocar se você simplificar o mercado financeiro dentro desses quatro quadrantes então você pensa assim olha meu trabalho aqui são dois de forma bem simples um dentro das classes de ativo qual é o comportamento estatístico de cada classe de ativo de cada subclasse de ativo dentro de cada quadrante historicamente então isso aí você pode fazer backtest segundo qual é o próximo movimento do próximo trimestre ou do próximo semestre ou do próximo ano aí vai depender da frequência de dados e o de quão quanto de margem de erro você está disposto a correr eu diria então o trabalho qual é um entender o comportamento das classes de ativo dois entender para onde dentro desse quadrante o mercado vai se mover não pensando em aonde que é o meu maior ganho mas em aonde é o meu menor erro tá porque eu acho que esse é o trabalho sério que deve ser feito então aí você pode se apoiar em alguns estudos interessantes tem um que eu gosto muito do Morgan Stanley mas antes eu compartilharia o que eu chamo de classe de ativo para o ouvinte eu acho que é interessante compartilhar isso então quando você pensa em classe de ativo você pode pensar da seguinte forma você tem renda variável você tem renda fixa você tem commodity bom beleza mas isso é muito pobre de descrição dentro da renda variável você vai ter empresas de mercados desenvolvidos e você vai ter empresas de mercados emergentes dentro de empresas de mercados desenvolvidos você vai ter empresas de setores que são setores cíclicos então são setores que se você está durante o momento de expansão do ciclo tendem a performar você vai ter setores defensivos que são setores que vão cair menos na hora que o bicho pega não é que vão subir na hora que o bicho pega você pode pensar de uma outra forma que são ações de valor ou seja empresas que vendem bens necessários com preço baixo preço nominal baixo que conseguem repassar a inflação para o consumidor e que pagam dividendos mas que não são empresas que vão crescer 100% no ano o valor das suas ações e você tem empresas que seriam aí a etiqueta de crescimento que o pessoal chama de growth então você tem empresas que às vezes nem dão lucro mas tem um potencial de crescimento futuro muito interessante e que não adianta usar fundamento para você avaliar essa empresa porque o que faz o valor dela ser alto é a percepção de crescimento dentro disso então eu acabei de resumir dentro da classe major de ativo renda variável diversas formas de se acompanhar então você pode criar um indicador de dividir o ETF de growth stocks por value stocks para ver a distância que o mercado está colocando entre essas duas ações você pode fazer um backtest no comportamento de value stocks em cenários onde existe uma percepção inflacionária alta e um potencial de crescimento de lucro em queda que eu diria que hoje é o cenário atual e medir a correlação da performance dessas ações com algo que tem uma performance positiva nesse mesmo cenário no caso o tesouro americano você pode entender que o mercado internacional ele trata os mercados emergentes de forma similar um dos erros da Faria Lima é achar que o Brasil é muito importante o Brasil é apenas uma linha na classe de ativo mercados emergentes e os mercados emergentes historicamente são totalmente correlacionados a commodities então não adianta lutarem com o fato do Ibov ter caído 30% 40% quando a gente está assistindo a destruição de várias commodities cíclicas porque dentro da major asset class commodity você vai ter as cíclicas de energia as cíclicas de hard metals de metais industriais etc então as coisas que ocorrem no mercado em dólar são as coisas que fazem eco no mercado doméstico brasileiro mas o investidor perde mais tempo lendo qual é a picuinha mais recente acontecendo em Brasília do que o que está acontecendo no mercado internacional e isso não é novidade a Faria Lima tem um ego muito grande e eles acham que o que acontece dentro do Brasil dentro da Faria Lima é muito mais importante do que o fluxo de capital internacional então isso é uma forma de simplificar a análise pessoal o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro o que é um escritório o que é um escritório para vocês conhecerem mais procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani advogados Acho que entendi mas vamos deixar claro então existe um ciclo de commodities que dá para se analisar pelo perfil dos países subdesenvolvidos emergentes que tipo o Brasil que vende commodities o que é commodities commodities são esses bens indistinguíveis entre um e outro é tonelada disso de ouro tonelada de cobre soja esse tipo de coisa mas esse ciclo ele é ditado por um ciclo maior que é um ciclo muito ligado ao dólar correto é aí que eu vou chegar mas assim eu dei um exemplo do Brasil mas digamos que o Brasil ou as empresas listadas na Bolsa brasileira elas fazem parte de um asset class que seria considerado emerging market stocks só classe de ativos só deixar tem gente não fala muita gente não fala inglês essa classe é classe de ativos isso desculpa o ponto aqui é o seguinte é tanto dinheiro em fundo passivo e em ETF que isso acaba guiando o grosso do dinheiro então ninguém está preocupado com o balanço de uma small cap porque se você abrir essa small cap provavelmente mais de 50% das ações dessa small cap estão listadas no ETF que é um fundo tradado em Bolsa todo mundo sabe o que é um ETF eu imagino acho que não mas é um fundo tipo o BOVA11 digamos assim o BOVA11 se todo mundo liquida o BOVA11 o BOVA11 tem que liquidar o que está na cesta dele que são todas as ações se uma ação tem muitos por cento dos compradores dela é o próprio BOVA11 a liquidação do BOVA11 leva a uma liquidação agressiva desse papel independente dos fundamentos esse efeito é gigantesco são mais de 5 trilhões nos ETFs então isso é bom mas é ruim é bom porque nos permite enxergar essa dinâmica dentro da matriz e poder agir de forma mais rápida mas é ruim porque às vezes isso gera um território de sobrecompra ou sobrevenda para algumas ações de forma injustificada e que aí voltando a minha crítica é o pessoal da Faria Lima não consegue entender essa lógica eles ainda acham que o fundamento está barato eu entendo faz sentido mas eles estão cometendo uma falha na análise de incluir essa variável na análise e eu falo isso com muita humildade muito respeito eu assisto de camarote há anos eu fico na minha aqui observando o debate e ninguém nenhum iluminado levanta essa bandeira entendeu aqui nos Estados Unidos o primeiro cara a levantar essa bandeira mais ou menos os 5 anos foi o próprio Michael Burry Michael Burry foi o cara ali do filme da crise de 2008 que preveu a crise e ele trouxe ele foi o primeiro a criticar isso publicamente entendeu perfeito e as outras classes de ativos foi tu ia mergulhar na segunda posso entrar em outras e as outras classes de ativos podem ter um comportamento distinto dependendo da movimentação na minha matriz então a gente pode pensar aqui no mercado de renda fixa que é maior do que a bolsa apesar de ninguém falar o mercado de renda fixa o mercado de bonds ele é gigantesco ele tem mais de 50 trilhões de dólares de tamanho apenas nos em dólar que não necessariamente é dívida de empresa americana são dívidas de empresas globais em dólar então dentro do mercado de renda fixa você vai ter dois tipos de comportamento e ali é onde está realmente o smart money o comportamento do bond market ele nos diz muito mais do que o comportamento do stock market porque no bond market você está emprestando dinheiro no stock market você está ali atribuindo variáveis como a especulação e a digamos assim a aposta no bom sentido então existem apostas que influenciam o valor das ações no mercado de bonds de debêntures você está falando de emprestar dinheiro ninguém empresta dinheiro de graça então eu acompanho eu sou um cara que começou a carreira analisando bonds eu sempre tive muita curiosidade eu dediquei muitos anos aos bonds hoje em dia eu dou aula de bonds aqui para os alunos da Liberta Global quando dá tempo e dentro do bond market você tem dois comportamentos muito assimétricos eu diria então quando você pensa em bonds de forma resumida você tem duas variáveis que importam muito na precificação muito mesmo e elas têm um peso de importância quase que similar conforme as taxas de juros caem o peso fica muito similar a primeira variável eu diria que é a maturidade então você pode olhar para os bonds para as debêntures com a ótica da maturidade existe uma diferença muito grande entre o bond que vai vencer daqui a um ano daqui a cinco anos daqui a dez anos daqui a trinta anos e aí a segunda variável eu diria que é a nota de crédito então o que é a nota de crédito é a percepção de o quão saudável é o setor e o balanço da empresa ou do país o qual você está emprestando o seu dinheiro e aí dentro dessa dinâmica você pode navegar utilizando alguns indicadores e eu chamaria atenção para um indicador importante que é o spread o que é o spread? o spread é quanto que um bonde em dólar paga de juros até a maturidade menos quanto que o bonde do tesouro americano de mesma maturidade paga em juros até a maturidade então se você fizer a conta de por exemplo se eu emprestar o dinheiro para a Petrobras no bonde 2041 em dólar tudo que eu falo aqui é mercado internacional se você emprestar dinheiro para a Petrobras no bonde 2041 você vai receber 6% de juros ao ano e por favor gostaria de incluir aqui que não se trata de recomendação de investimento nada do que eu estou falando aqui fins educacionais então se você emprestar o dinheiro para a Petrobras 2041 você vai receber 6% ao ano em dólar hoje se você emprestar dinheiro para o governo americano até 2041 você vai receber hoje 1.76% ao ano em dólar então você tem uma diferença de 4.25% esse é o spread e aí você pode criar indicadores você agrupa esses bonds com diferentes características igual a gente faz com as ações e você mede os spreads e aí você tem ali o bond market te dizendo mais ou menos onde é que está o dinheiro então na hora que o ciclo na hora que eu diria que a percepção de crescimento econômico diminui e quando essa diminuição dentro da minha matriz ela vem de forma rápida usualmente ela vai vir depois que a percepção de crescimento para o lado positivo vai mais de um um desvio padrão e meio da normalidade quando ela volta com mais de um desvio padrão e meio para o outro lado o mercado financeiro global ele corre para o dólar e existem duas formas existem duas formas de você correr para o dólar a primeira forma é você buscar títulos bonds em dólar que tem alta qualidade de crédito ou seja bonds de empresas que não vão quebrar ou bonds do próprio tesouro americano que é quem tem o poder de imprimir entre aspas o dólar a outra forma se você está pensando no curto prazo ou numa métrica de balanço ou se você é um player financeiro você precisa comprovar que você possui depósitos em dólar e existe um mercado de depósitos em dólar internacional importantíssimo que é hoje o maior mercado do mundo e não possui um órgão financeiro capaz de saber o tamanho desse mercado e de regular esse mercado porque o FED ele controla o mercado de depósito em dólar doméstico dentro dos Estados Unidos não existe ninguém que controla fora dos Estados Unidos e aí chamam esse mercado de euro dólar não tem nada a ver com euro mas esse mercado possui o nome de euro dólar então na hora que o ciclo vira na hora que o bicho pega você consegue monitorar esse tipo de comportamento no mercado porque interessa a todo mundo e como é que interessa a todo mundo onde é que você quer chegar nessa sua narrativa se 60% dois terços do mundo é endividado em dólar e isso nunca parou de crescer nem com a crise de 2008 e a cada crise que ocorre isso só aumenta então o endividamento global ele é em dólar o que falta para completar os 100% o euro o euro é mais uns 25% bom o euro a União Europeia ela possui taxas de juros negativas então o que que segura o sistema financeiro do euro o sistema financeiro americano onde as taxas de juros não são negativas por quê porque é impossível para um banco ter que pagar um depósito e fazer um empréstimo num cenário de taxa taxa de juros negativa pelo seguinte fato o banco vai ter que trabalhar com uma curva de juros invertida onde o que ele paga o que ele paga de depósito tem que ser menos negativo mais negativo do que o que ele empresta para ele ganhar esse spread entendeu é só que nem sempre a curva de juros vai estar invertida mesmo num país mesmo num contexto da União Europeia porque às vezes você vai ter uma percepção inflacionária mais alta e aí as taxas de curto prazo vão subir então existe esse mundo onde swaps e trocas de depósito bancário se encontram e aí nesse mundo você ainda tem o aspecto do trading global do comércio global onde existem bilhões de dólares de empresas que estão importando exportando e querem receber em dólar nem mesmo a China quando exporta para a Rússia e a Rússia quando exporta para a China topam usar a moeda um do outro falem o que quiser na mídia que o Putin quer acabar com o dólar que a China quer acabar com o dólar mas quando um exporta importa para o outro eles querem receber em quê? Em dólar e além disso você tem diversas empresas conglomerados corporativos ao redor do mundo que tem filiais em outros países e que precisam administrar seus balanços e seus recebíveis e o quanto eles precisam pagar em dólar também então essa intersecção é onde tudo se encontra nesse mercado de dólar internacional e aí você vai cavando um pouco mais fundo e você entra na dinâmica do mercado financeiro que eu guardaria aí para o próximo round mas o ponto que eu queria chegar aqui na primeira conclusão é a seguinte um ativo de alta qualidade de crédito que paga dividendos em dólar ou seja um bond nada mais é do que uma promessa de te pagar em moeda algo no futuro ele possui um valor de colateral então quanto mais longo é um bond e quanto pior é a sua nota de crédito menos colateral ele vale no balanço então no exemplo que eu dei o bond da Petrobras 2041 se eu rodo ele no meu sistema das custodiantes que eu trabalho aqui eles vão me dizer o seguinte se o cliente teu quiser pegar um empréstimo esse bond da Petrobras ele vale em torno de 25% então é o seguinte se eu tenho 100 mil nesse bond e o cliente quer pegar 25 mil emprestado beleza só que se o bond desvalorizar o valor de face dele em 1% eu tomo uma chamada de margem agora um bond do Tesouro Americano de 20 anos ele tem 91% de valor de colateral então o cliente vai botar lá 100 mil ele pode pegar 90 mil emprestado agora eu estou dando o exemplo do cliente mas isso aqui tem que ser levado em consideração para balanço de banco balanço de banco regional balanço de corretora e balanço de banco fora dos Estados Unidos então o ponto que eu queria chegar e eu agradeço muito ao cara chamado Jeff Snyder que tem uma série excelente sobre esse tema é o seguinte o colateral ele virou a verdadeira moeda do mundo o valor do colateral é a verdadeira moeda ele é uma moeda por si só então no momento como a pandemia do ano passado quando a percepção de risco explode num evento de Black Swan de cisne negro o valor do colateral começa a cair então quando o valor do colateral começa a cair a liquidez começa a secar quando a liquidez começa a secar aí você tem que entrar na dinâmica do encanamento do mercado de como isso funciona aí vira uma correria e um desespero e aí quem é a parte fraca da corrente a parte fraca da corrente é quem está mais longe do Fed é quem está mais longe do colateral que vale mais dinheiro esse é o meu ponto mas eu acho que seria interessante também a gente discutir agora quando a gente for entrar no assunto do mercado financeiro os drivers de longo prazo que são muito importantes também para o debate que não podem ser desconsiderados inclusive o dia que esses drivers mudarem aí vocês vão me ver acreditando na mãe de todas as bolhas mas até lá eu acredito que mesmo que exploda uma bolha no ano que vem vão apenas empurrar com a barriga e manter a mesma tendência no mundo da política monetária e façam o que fizer falem o que quiser esperneem os mesmos que falam de imprimem dinheiro e gera inflação vão ser os mesmos chorando e implorando para o Fed fazer a mesma coisa na hora que o bicho pegar de novo esse sistema que a gente vive sistema financeiro global que aqui no nosso podcast a gente se refere sistematicamente como sistema Fiat que é um sistema baseado nas moedas fiduciárias aí põe dólar real na verdade em dólar dólar euro e mais algumas coisas desse desse Nike mas ele ele mudou eu mudei o meu entendimento ao longo dos anos a respeito do sistema porque eu passei a entender que os ativos financeiros que compõem parte desse sistema eles são a menor parte do sistema a maior parte é crédito a maior parte é justamente essa montanha de dinheiro que usa de colateral um pouquinho de ativo e basicamente se alavanca em cima desse ativo inúmeras vezes isso é fruto de um sistema inflacionário que a gente vive de impressão monetária nesse sentido que eles vão ter que imprimir moeda para justamente manter esse sistema de pé quando acontece uma crise de liquidez uma crise de liquidez todo mundo corre justamente para alguém ficar devendo dinheiro todo mundo tem que liquidar posições pessoas correm para o dólar e se eles não injetam dinheiro o sistema desaba então é meio inevitável olhar esse sistema como inflacionário agora minha dúvida é como é que tu enxerga isso sendo deflacionário num sentido macro eu entendo que a deflação tecnológica acontece e ela está compensando uma parte dessa inflação mas como é que vira a chave você respondeu um terço da minha pergunta baseado no livro chamado Banking and the Business Cycle do Instituto Mises é um livro da década de 20 a descrição que você fez de utilizar o colateral para expandir o investimento é algo que ocorre desde sei lá cara do mercantilismo não é algo novo e aí na década de 20 você tinha o mesmo problema e não é um problema na verdade é algo bom é algo que deveria nos gerar otimismo e não pessimismo que é o seguinte o aumento de produtividade marginal ele é impossível de ser medido você não vai conseguir medir nem eu o impacto que o Microsoft Excel teve em 1995 no mundo corporativo quantas pessoas assalariadas foram mandadas embora o quanto que isso aumentou o lucro das empresas e o quanto novos trabalhos foram gerados assim como nos anos 20 a troca do cavalo pelo carro pessoas que trabalhavam na manutenção dos cavalos pararam de ter seu emprego só que se gerou uma infindade de novos businesses o cara que troca o pneu do carro o cara que troca o óleo do carro então essa coisa do cachorro tentando pegar o próprio rabo isso é impossível de medir tinham até eu esqueci o nome dos caras mas tinham dois economistas famosos na década passada que eles faziam palestra juntos no mundo e aí eles tinham a opinião completamente diferente um do outro um mostrava a foto de uma privada e o outro mostrava a foto de um iPhone novo e aí eles discutiam qual que marginalmente para a sociedade é mais importante e eu tendo a concordar com o cara da privada porque quando inventaram o sistema do esgoto reduziu a mortalidade aumentou a qualidade de vida das pessoas agora a diferença entre o iPhone 12 e o 13 é o que? a câmera é mais bonitinha entendeu? então marginalmente as coisas devem ser medidas dessa forma agora onde que está o meu otimismo? o meu otimismo é o seguinte a primeira revolução tecnológica se é que a gente pode chamar assim ela veio para beneficiar o software e a gente está entrando na segunda revolução tecnológica agora eu não sou muito de me apegar a esses tipos de termos porque isso gera a mesma falha que eu comecei o podcast falando que a galera fica cega para continuar avaliando as coisas elas transformam isso numa premissa e não é esse meu objetivo aqui eu estou tentando resumir a segunda revolução tecnológica ela veio para beneficiar o mundo industrial então isso é muito mais interessante do que o software então eu acho que a gente ainda tem mais uma pernada de um crescimento de produtividade marginal muito, muito, muito importante para o mundo só que aí a gente tem o outro lado da moeda e que também é deflacionário na verdade são dois ativos ali eu não estou aqui para atribuir qual é mais importante e qual é menos o primeiro é o envelhecimento então o envelhecimento da pirâmide demográfica tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes ele tende a levar a um menor consumo o que move o mundo indicador ciclo básico é o aumento de consumo americano que corresponde a dois terços do PIB e que aumenta a demanda americana por compras de produtos o que aumenta a atividade industrial na China aumenta as exportações da Alemanha que hoje é o país que mais exporta maquinário industrial para a China e por aí vai até o momento que o ciclo se aquece demais o dólar índex se enfraquece o preço das commodities sobe e aí depois esse ciclo se amacia e se inverte o dólar índex volta a subir o preço das commodities cai e aí os Estados Unidos voltam a importar e isso aí vai dando digamos assim a corda para a economia porém o envelhecimento ele é deflacionário no sentido aonde as pessoas que acumularam riqueza elas vão consumir menos marginalmente porque assim pensa no momento da vida de um ser humano da classe média num país desenvolvido ou numa região desenvolvida do Brasil você pega a década de 70 a maioria dessas pessoas tinham ali seus 20 25, 30 anos estavam se casando e aí que é meu ponto de que a sociedade tendências da sociedade se conectam com o mercado essas pessoas estavam se casando e estavam indo para o mercado de trabalho então qual foi o problema ali? bom a exceção da geopolítica e da crise no Irã do petróleo todo mundo ali começa a receber seu salário quer comprar seu carro a pessoa se casa quer ter filho naquela época o pessoal tinha filho mais jovem hoje eu sou uma exceção eu tive meu filho aos 30 me sinto um jovem perto dos outros colegas que são pais todo mundo tem filho e cara eu estou passando por isso seu filho nasce você quer comprar um imóvel então você tinha os Estados Unidos inteiro ali comprando imóvel e aí chega a fase que você chega nos 40, 45 anos você é o que o pessoal aqui chama de uma batata de sofá você é aquele paizão que está tomando seu chope vendo TV sentado no sofá como o Simpson exatamente exatamente e aí naturalmente os seus gastos vão para a saúde vão para a educação dos seus filhos e essa tendência cara é uma tendência que é muito grande é muito dinheiro então o envelhecimento da pirâmide demográfica a gente está chegando no ponto onde essas pessoas já estão com mais de 60 anos e aí você começa a ver coisas acontecendo aqui nos Estados Unidos que não são coincidência falta gente para trabalhar no McDonald's entendeu olha durante o governo Trump eu já olhava para essas coisas porque faz parte da minha eterna obsessão que é medir o ciclo econômico e eu vou morrer sem chegar numa conclusão porque o modelo sempre pode ser melhorado mas é durante o governo Trump você tinha uma estatística muito interessante que era pessoas que tinham acabado de se aposentar voltando para o mercado de trabalho por duas questões a primeira que a mídia gostava de falar mas que estatisticamente não importa muito percentualmente que era a falta de imigrantes e eu peguei o meu green card durante o governo Trump não tive nenhum problema o processo foi padrão seguiram a lei então isso é narrativa besta e o segundo era porque faltava mão de obra começaram a aumentar os salários e ia estar acontecendo isso de novo porque agora as pessoas com mais de 60 anos tem medo de pegar o Covid preferem ficar em casa e aí naturalmente essas pessoas vão gastar menos se você não está recebendo um salário recorrente você está vivendo dos seus investimentos ainda mais no mundo de taxas de juros baixas você vai gastar menos você não vai ficar trocando de carro você não vai ficar comprando uma casa na Flórida uma casa no Havaí e um apartamento em Manhattan e por aí vai entendeu então essa é uma variável de longo prazo importantíssima a qual eu acho que vai coincidir com a queda do aumento marginal de produtividade na próxima década e aí a gente vai ter que lidar com o endividamento que a minha terceira variável e que o professor Lacey Hunt deu uma entrevista muito boa para o Steve Van Meter no YouTube algum mês atrás que ele explica estatisticamente como que o endividamento reduz o crescimento futuro e isso é meio óbvio quanto mais endividado você está menos potencial de crescimento você tem porque menos você vai poder se arriscar para crescer e o segredo do crescimento é você se arriscar porque se você acerta você traz o crescimento então você tem um barco um trem devagarinho indo em direção ao precipício mas a gente ainda está longe do grande precipício agora a gente só vai ter que dar uma parada para trocar para fazer a manutenção do trem e aí como é que é feita essa manutenção do trem vem a bomba no mercado o dólar index explode as pessoas começam a sacar seus investimentos os seus 401ks que são investimentos passivos com eficiência tributária onde milhões de americanos deixam seu dinheiro parado é só você não sacar até os 70 60 anos que você não é taxado com ganho de capital essas pessoas toda primeira semana de mês elas nem vêm elas estão comprando S&P elas estão comprando money market funds e isso naturalmente ajuda a ir empurrando o mercado para fazer um topo igual ao topo da Nikkei no final dos anos 80 a hora que essas pessoas falam deixa eu parar de comprar S&P no meu 401k ou eu estou com medo deixa eu começar a sacar o dinheiro da minha aposentadoria aí você tem tudo que a gente acabou de descrever que é o valor do colateral começa a cair a alavancagem presente no mercado financeiro atual é um recorde a participação do varejo no mercado de opções é um recorde e a importância dos market makers dos formadores de mercado é um recorde e aí você cria uma dinâmica perversa que no fim do dia a gente sabe como é que se resolve jogando a taxa de juros longa lá para baixo e de forma artificial segurando essa taxa de juros e eis o motivo pelo qual eu marginalmente tenho aumentado a minha posição em tesouro americano nas minhas carteiras a gente pode entrar na dinâmica do mercado é um tema um pouco mais complexo eu vou tentar ser o mais pedagógico aqui eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade às vezes eu tomo como premissa de que as pessoas entendem do que eu estou falando então fique à vontade para me interromper cara eu falo toda semana disso com meus clientes com meus meninos aqui na na empresa então nem preparei quase nada de pauta só meia dúzia de bullet points fiquem tranquilos vocês não vão interromper o meu raciocínio cara está sendo uma aula para mim para mim também eu consumo bastante esse tipo de informação então para mim está sendo uma aula pessoal que tem dúvidas sobre termos utilizados pelo Heraldo no decorrer desse episódio comentem ou no episódio do Instagram ou lá no YouTube que a gente conversa alguma dúvida sobre algum termo que ele utilizou para mim aqui está sendo excelente Heraldo o que você vai fazer não pode pode fazer eu tenho perguntas relacionadas a tudo isso não se lembra de perguntas já é mais duas a só para explicar sobre a japanização acho que o pessoal não entende muito bem o que aconteceu com o Japão lá na década de 80, 90 e é isso que tu imagina claro tudo que tu já explicou aqui é isso que tu imagina que vai virar os Estados Unidos mais ou menos mais ou menos mais ou menos porque assim o Japão ele tem uma dinâmica econômica que ninguém mais consegue ter só a Alemanha se ela se separar da União Europeia como o Japão é um país com uma alta produtividade uma alta eficiência tecnológica e altas exportações o Japão pode se dar o luxo de se endividar em cima do seu PIB porque qualquer tempo ruim eles desvalorizam a moeda deles rapidamente e aumenta a exportação o que eu estou dizendo é você vai pegar teu carro e vai na Toyota e aquele Corolla que era 27 mil dólares daqui a 5 anos vai estar a 25 mil dólares se eles quiserem entendeu então eles se permitem isso agora os emergentes que são importadores e não exportadores o que infelizmente é meio que o caso do nosso país é uma dinâmica muito pior é uma dinâmica onde você vai cavando um buraco e você não consegue sair que é mais ou menos o que está acontecendo com a Argentina e com a Turquia mas a japonização ao que eu me referi foi ao envelhecimento da população e os impactos disso no consumo no mercado de trabalho e no potencial de crescimento futuro e podendo se dar ao luxo de se endividar os Estados Unidos ele pode se dar ao luxo de se endividar não por causa da eficiência tecnológica mas isso também é um fato mas principalmente pelo fato do dólar ser a reserva global enfim todos os colaterais eles valem em dólar essa moeda que a gente pode chamar de colateral elas valem em dólar então é mais ou menos esse o meu ponto deixa eu fazer um ponto aqui que eu quero te ouvir em cima disso que tu comentou quando a gente fala de por exemplo inflação a inflação tu falou antes que não teve uma inflação de preços de consumidor desde 2008 os caras imprimiram que nem demônios e não houve uma inflação de preços houve uma inflação nos ativos os ativos financeiros todos eles cresceram absurdamente então tipo esse dinheiro parece ter ido parar nos ativos de 2008 a 2020 daí com a pandemia eles também tocaram no fiscal e isso também da inflação de preços daí a gente está vendo no mercado consumidor tu concorda com essa afirmação o que tu acha concordo e na verdade isso começou mais ou menos em 95 com a crise de savings and loans depois de a bolha da nesdaq e depois de a bolha financeira de 2008 basicamente de um ponto de paridade de risco e de alocação de ativos quando a taxa do tesouro americano longa é menor naturalmente o mercado vai se expor a maior risco e eis aí a explicação mais simples para a valorização dos ativos no mercado então eu tenho um indicador meu que eu chamo de breath que seria o bafo o bafo do crescimento futuro de lucratividade quando você quer descontar a projeção futura de lucratividade do S&P 500 que é o índice aqui que a gente usa se você desconta ele a taxa do tesouro de 10 anos você consegue encontrar uma série estacionária ou seja você tira aquela angulação do eterno crescimento na projeção de lucro das empresas do S&P 500 ela vira uma série estacionária então vai ter momentos que ela sobe que ela desce e você consegue normalizar ela e entender quando você está muito distante da média entendeu então a influência da taxa de juros longa do tesouro de 10 anos ela é muito muito importante e é justamente essa a razão pela qual existe e continuará existindo uma inflação no valor dos ativos até que o dia que os drivers de longo prazo forem maiores do que essa dinâmica e aí nesse dia cara sai de baixo porque vai quebrar até bom vai ser pior do que 1929 mas não vai ser a próxima vai ser depois da próxima legal interessante isso porque legal não vai acontecer mas legal o teu entendimento eu quando eu comecei a estudar liberalismo escola austríaca e tal especialmente eu comecei a ver crise essa crise enorme vindo assim todo dia esperando ela depois eu fui aprendendo mais e fui vendo que olha não necessariamente vai ser a próxima eles ainda vão empurrar esse negócio com a barriga o máximo que eles puderem e tu tem uma sequência de perguntinhas aqui pra ti pra ver se a gente tá no mesmo pra ver se eu tô no mesmo entendimento que tu quando a gente fala aqueles tipo essa crise começou tu falou em 95 né e realmente desde enfim nos anos 90 ali sempre que acontece uma crise eles tocam os juros lá pra baixo eles eu digo Federal Reserve que é o Banco Central Americano e isso em colúio com os outros desenvolvidos né em colúio com o Japão e da Europa exatamente não é sozinho mas ele é o principal né até porque ele representa esse mercado consumidor gigantesco americano e tal e isso tem enormes implicações então a minha dúvida eles vão fazendo isso de 90 eles fizeram 95 fizeram 99 97 teve a crise dos asiáticos não sei se eles fizeram isso também sim e agora é da China né é tem .com enfim vão indo e toda vez eles vão fazendo isso e essas taxas de juros lá embaixo eles basicamente eles estão para conseguir manter uma taxa de juros artificialmente lá embaixo do Federal Reserve quer dizer que eles tem que inundar de dinheiro o mercado para eles manter artificialmente essa taxa de juros lá embaixo o que é a taxa de juros na tua visão aí você acabou de entrar no último tópico que eu tinha separado que é o encanamento do mercado que é onde hoje ninguém olha entendeu basicamente cara é uma dinâmica que ela nunca foi planejada ela foi sendo feita a toque de caixa foi como se eles tivessem trocado o pneu com o carro andando várias vezes então não existe um professor de faculdade que vai ensinar isso porque não existe um livro acadêmico sobre isso o que existe hoje são caras que trabalharam no meio financeiro para os bancos centrais e que ajudaram a criar as mesas de Ripple as mesas de Swap e que hoje tentam compartilhar o que eles enxergam na mídia e um deles se aventurou a escrever o primeiro livro o Central Banking 101 do Joseph Wang que tenta explicar eu confesso que assim eu não quero confundir o ouvinte então eu vou tentar ser mais simplista do que prático para os profissionais de mercado aqui mas digamos o seguinte no mundo bancário principalmente depois da crise de 2008 criaram-se as métricas de Basel na métrica de Basel todo o balanço de banco ele tem um limite de distribuição entre tiers camadas então você tem o tier 1 tier 2 tier 3 o tier 1 são ativos que possuem valor de colateral alto hoje só existem 3 é o ouro é o dólar e é o tesouro americano o tier 2 aí você vai usar métricas de balanceamento de risco de valor de colateral aí ali você vai ter bondes corporativos de países desenvolvidos etc que o tier 3 é o que seria considerado ativos de risco tipo um bonde do governo do Brasil em reais ou uma ação do Ibovesco os bancos eles tem um limite de balanço então eu estou explicando um pedaço da estrutura aqui do negócio os bancos vão operar da seguinte forma um depósito então o teu depósito no banco é um passivo para o banco o banco tem um limite de quanto ele pode ter de passivo quanto ele pode ter de ativo um empréstimo que o banco faz ou uma posição que o banco faz num ativo no mercado financeiro é um ativo no balanço do banco então para x por cento de depósito o banco pode ter y por cento de ativo a diferença disso vai ser o patrimônio líquido do banco que o banco pode controlar ou distribuindo dividendo ou com lucro acumulado e pode usar o caixa para fazer buyback de ação para controlar essa métrica pronto então aqui a gente está começando a entender o que interessa para os bancos ao mesmo tempo do outro lado você tem o balanço dos bancos centrais e você tem o balanço dos tesouros você tem que separar o que é o tesouro do banco central então por exemplo o tesouro americano o congresso assina lá esse é nosso orçamento da união 10 trilhões o tesouro americano ele vai lançar então a dívida do treasury e aí o banco central americano ele vai negociar essa dívida podendo ser um comprador que mantém a taxa de juros baixa se ele imprime entre aspas dólar se ele pega o que está em colateral no balanço dele dos bancos que depositam lá usa isso para comprar o tesouro e manipular o preço artificialmente do valor do bonde do tesouro americano para a taxa ficar baixa se vocês acham que nos Estados Unidos isso é manipulado é porque vocês não estão olhando o que acontece na Europa desde 2011 e no Japão entendeu então o banco central tem uma dinâmica o tesouro tem outra dinâmica mas como é que a gente conecta isso dentro do mundo de depósitos interbancários existe uma seguinte questão de arbitragem pensa no seguinte se para um banco um depósito interbancário em dólar paga mais do que a taxa de juros de um ano cara para esse banco vale a pena ele liquidar tudo que ele tiver de ativo de risco e arbitrar esse spread entende então o Fed com o tempo cometeu alguns erros o primeiro erro que foi quando eu me apaixonei por esse tema foi em 2018 quando inexplicavelmente o mercado caiu 20% no mês de setembro por que ninguém sabe explicar e depois chegou no Natal e caiu mais 20% aí você entende que o crescimento econômico americano gerou uma percepção inflacionária durante o governo Trump com o pleno emprego inclusive para as minorias e para a população mais velha e isso levou a um aumento de taxa de juros porque o aumento de taxa de juros saudável ele é correlacionado com o aumento da percepção de crescimento econômico o aumento de taxa de juros que não é saudável é quando ele é correlacionado com o aumento da inflação isso aí é destrutivo o aumento da taxa de juros marginal subiu 1% 1% é 50% a mais de custo de rolagem de dívida para quem tem bonde que já está endividado gerou uma menor um menor lançamento de bonds no mercado corporativo em dólar então pensa que a gente tem uma prateleira de livro você parou de ter autores publicando livros a prateleira começa a ficar vazia você começa a ter um problema de falta de colateral chega num nível que o colateral começa a valer muito e ao mesmo tempo o Fed ali reduziu o balanço estava em 4 conseguiram baixar para 2.8 trilhões então você tinha menos leilão de tesouro menos lançamento de bonds de debêntures em dólar e aquilo ali foi indo foi indo foi indo até a hora que a taxa do euro dólar negociada começou a ficar mais alta do que o teto da taxa de juros do Banco Central americano explodiu para cima e aí os bancos vão e liquidam toda a posição que eles têm em tier 2 tier 3 e trocam por esse porque esse é tier 1 entendeu é depósito em dólar cara entendeu aí depois você vem agora para o pós-pandemia onde a política fiscal vem e impacta o problema do jeito inverso o governo resolve distribuir 1.1 trilhão em cheque esse cheque sai do balanço do tesouro e vai para as pessoas só que bom aqui cada um tem conta no banco comercial eu tenho conta no Wells Fargo as pessoas têm conta no Bank of America no Chase etc você acabou de botar 1.1 trilhão de depósito no balanço dos bancos comerciais nos Estados Unidos aí o que acontece a taxa de juros de curto prazo de curto prazo ou seja o valor desses depósitos no ambiente doméstico vai para negativo só que você não pode ir para negativo porque você quebra o sistema fora dos Estados Unidos então eles criaram o Ripple Reverso que é o seguinte as instituições do governo como é que eles controlavam o piso da taxa de juros eles pagavam ali por exemplo através dos fundos de money market que seria no Brasil equivalente aos fundos de DI da FHLB da FNMEI da FedMech que são empresas do governo empresas que fazem mortgage etc essas empresas não podem pegar o caixa que elas recebem recebível de quem está pagando no fim do mês seu mortgage e botar no balanço do Treasury ela pode mas o Treasury não pode pagar juros para ela porque é antiético é imoral você pegar uma empresa do governo que bota o seu balanço no banco central e o banco central vai usar o dinheiro do pagador de imposto para dar juros de volta para ela é imoral é antiético então para essas empresas que estavam com excesso de depósito pelo recorde de gente aplicando para mortgage elas estavam negociando o depósito interbancário a taxa negativa cara e aí os fundos de money market que foi o que ocasionou a crise de 2008 foi a quebra do fundo de money market ali eles têm regras severas eles não podem fazer o que a gente chamaria de break the book a cota do fundo de money market é sempre um e esse fundo só pode ter ativos de alta qualidade que vencem em até um ano ele não pode ter um ativo de 10 anos no balanço só pode ter ativo de até um ano como é que esse fundo vai comprar um T-bill ou um certificado de depósito rendendo negativo se o fundo é proibido de render negativo se o fundo ele não pode quebrar o valor da cota e se esse é o fundo aonde tanto o investidor pessoa física quanto as empresas globais deixam seu caixa parado é um mercado de mais de 15 trilhões de dólares você não pode render negativo ali você quebra o fundo e aí virou um problema invertido entendeu que isso aconteceu no ano passado então o que o Fed fez ele começou a fazer leilões semanais aonde a FNME a Fedmec a FHLB emprestam os excessos de depósito deles pro balanço do Fed e o Fed paga 5 pontos base por esse empréstimo então o Fed acabou de criar o piso da taxa de juros então qual que é o piso da taxa de juros hoje 0.005 qual que é o topo da taxa de juros hoje 0.25 porque o range do Federal Funds Rate Target é 0.25% bom beleza então a gente tem um teto a gente tem um piso agora a gente entende onde é que os caras estão olhando e como é que está o ambiente fora dos Estados Unidos estava sob controle até mais ou menos um mês e meio atrás e eu não estou aqui para especular a causalidade mas assim os problemas na China abriram o spread dos bondes na China muito forte então o spread de um bonde de investment grade chinês em dólar está em 30% cara eu exemplifiquei o da Petrobras com valores atuais 4% para uma empresa chinesa pegar um endividamento em dólar rolar um bonde está em 30% a taxa e inexplicávelmente o câmbio chinês não se mexe e o Banco Central Chinês tem feito Open Market Operations que é o que o Fed fez em 2018 aqui quando estourou o teto da taxa de juros o Banco Central entra comprando esses depósitos com o balanço próprio porque se a taxa de depósito interbancário sobe muito algum banco vai ficar insolvente em questão de uma semana entendeu então alguma coisa está acontecendo no mercado porque as taxas de juros dos contratos de euro dólar que vencem na Bolsa de Chicago para daqui a um mês estão acima do teto de 0.25 estavam sendo tradadas semana passada a 0.3 então por que eu não estou nem aí para a mídia porque isso não tem nada a ver com a Omicron isso tem a ver com isso que eu estou falando para vocês e aqui eu encerro mais ou menos a minha parte conceitual para explicar e convidar meus colegas a virem nessa empreitada comigo porque não existe coincidência no mercado financeiro eu já tenho monitorado e compartilhado no meu Twitter que os contratos futuros de euro dólar estão acima da taxa de juros tem mais ou menos um mês e meio o dólar index que é o dólar versus uma cesta de moeda tem subido fortemente nas últimas semanas e aí cara você vê o que está acontecendo desde a sexta-feira da semana retrasada a taxa do tesouro longa está caindo a curva de juros está invertindo os contratos de euro dólar estão as rolagens estão agressivas você começa a ver players internacionais comprando tesouro de 30 e 20 anos e vendendo o tesouro curto e aí a taxa de 1 e 2 anos explodindo para cima aqui e na Europa colocando mais pressão em cima do Fed e aí você chega na conclusão que o Fed não decide nada nem o Banco Central decide nada quem decide é o mercado e não é coincidência que semana passada o Paulo foi lá e falou o termo transitório já não é mais transitório a inflação veio porque ele está empurralado ou ele sobe a taxa de juros e dá uma desculpa dessa da inflação ou ele vai ter que entrar para segurar os depósitos de dólar dentro de 0,25 e aí você começa a ver desalavancagem e todo o resto e aí eu gostaria de sugerir para vocês convidarem o Doc o Rogério o Doc Trader para fazer um programa só sobre o comportamento dos market makers que vendem liquidez por quê? porque se todo o varejo está comprando call do S&P alguém tem que vender essa call e se o S&P sobe alguém está descoberto como é que o market maker se redia ele compra o mercado e ele joga o mercado para cima agora e se todo mundo acorda de manhã com medo da variável Omicron e resolve comprar put alguém vai ter que vender essa put como é que esse market maker se redia ele vai imbicar o mercado para baixo e ficar vendido no mercado e essa influência está maior do que nas últimas crises do que nas últimas bolhas o poder de fogo desses market makers é gigantesco então hoje existem especialistas que monitoram o gama dos vencimentos mensais de opções do S&P porque se estoura para baixo de onde os caras estão vendidos em put no book deles você acabou de colocar um esteroide na explosão da liquidez secando você vai secar a liquidez no depósito interbancário você vai secar a liquidez no mercado e aí é aquela famosa hora que a música para de tocar ou que a água baixa e você vê quem está nadando pelado e aí para terminar aqui minha palestra os amigos do mundo de cripto o qual eu sou um adepto e eu adoro a ideia de nos proteger da influência do governo não entendem o mal que é a influência da institucionalização do mercado financeiro e da transformação da criptomoeda num produto do mercado financeiro sabe por quê? olha o que está acontecendo na última semana virou mais um produto que depende de colateral liquidez market maker e etc então eu encerro aqui agora posso responder as perguntas de vocês mas esse é meu racional muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com mais gente legal só um ponto vocês acham que bitcoin é complicado o mercado financeiro é muito mais é só um asset class novo cara o bitcoin é um bearer asset é um ativo ao portador essa é a diferença dele para os outros criptos para a próxima bolha exatamente é aí que a gente mas até lá está vendo ela fica na mão aliás a correlação do bitcoin com a taxa de juros de 10 anos tem sido muito mais interessante que do S&P nos últimos 6 meses o portfólio 50-50 bitcoin treasury 10-20 anos vai ficar bem mais macio assim na parte da volatilidade porque agora que o bicho pegou a taxa de juros caiu o treasury valorizou 10-15% em uma semana então é mas o problema para mim com o bitcoin é que a galera se perdeu a galera começou a tratar isso como se fosse uma super religião e isso não faz bem isso não é saudável então como é que alguém vai discutir comprar tesouro americano para amortecer volatilidade de carteira de bitcoin se para os caras qualquer coisa que não é bitcoin é lixo entendeu mas no fim do dia a gente está aqui discutindo como preservar patrimônio e não como mudar o mundo entendeu esse é o meu ponto cara quem está nos ouvindo tem dúvidas então vai lá nas nossas redes sociais e questionem porque foi foi uma aula que o Heraldo deu até então tem bastante conteúdo bastante coisa específica do mercado mas mesmo quem não entende procure entender mesmo que não tenha um entendimento sobre isso porque isso impacta a vida de todo mundo o que o Heraldo está falando aqui são coisas que mexem na vida do garçom que não está trabalhando com isso isso vai mexer na vida dele de alguma forma essas tomadas de decisões que os caras que estão com as impressoras conseguem tomar e isso daí que tu falou do do ripple reverso começou falando no início da tua exposição sobre que os caras estão consertando um carro andando porque isso não faz a mínima ideia que está acontecendo assim a visão eles são acadêmicos cara eles são acadêmicos eles tomam decisões equivocadas e eles têm muito medo de perder o emprego deles então o Paulo esperou ter renovado o assento dele no Fed para tirar o transitório da inflação então eles têm conflitos de interesses que envolvem o cargo deles a burocracia eles não são do mercado financeiro raiz da galera que está ali tradando swap em dólar a nível global que está tradando depósito interbancário eles são acadêmicos muitos eram professores então geralmente eles vão tomar a decisão equivocada na hora equivocada isso vai piorar o problema então esse é o ponto se as pessoas não entenderam a parte técnica específica mas para a gente espremer a parte que para mim é a mais importante de tudo isso que tu falou os caras que estão comandando tudo isso eles não sabem para onde estão indo é aquele meme não me segue que eu não sei para onde eu estou indo só que o problema é que eles estão falando me sigam eles querem um poder eles querem um poder eles dependem disso eles dependem dessa percepção de que eles são o psicólogo do mercado é isso que mantém a brincadeira da mídia isso responde aquela primeira pergunta que eu te fiz que é sobre o contrário existe uma lógica muito lógica para ser o contrário porque os caras que estão com um poder muito forte é um poder muito forte os caras controlam um monte de coisa vários preços no mundo estão passando pela mão deles vida de pessoas patrimônio de pessoas salário de pessoas estão passando pela mão deles não é brincadeira exatamente é, não é brincadeira é uma coisa extremamente séria na mão de pouquíssima gente que não sabe o que estão fazendo e assim e também para defender o entrevistado aqui não que o Heraldo está dizendo que tem uma resposta nem eu e o Fuxo estão dizendo que tem uma resposta mas os caras que estão com poder não tem resposta também esse é o ponto não existe uma resposta e qualquer um que disser que tem uma resposta está mentindo ou está querendo vender curso para você exato virou uma grande gambiarra esse sistema uma gambiarra gigante parece que um monte de brasileiro comandando isso a minha curiosidade a minha curiosidade é em tentar antecipar o próximo capítulo com a menor margem de erro possível é só isso é só isso cara e nesse mundão assim uma das coisas que tu falou lá no início que é a tendência atual pelo curto prazo da população eu acho que isso acho que uma das coisas bem importantes que tu colocou essa é a parte filosófica da ansiedade do curto prazismo da pessoa que antigamente o ser humano racional lia 10, 12, 20 livros por ano hoje em dia não lê nenhum livro só vê post de twitter e vídeo de youtube passa feed e quer discutir e quer que respeitem a opinião como se a pessoa fosse um especialista em qualquer assunto e as pessoas a nova geração a geração da galera da nossa cidade é uma geração muito mimada é o pessoal que não roeu o osso e quer comer o filé mignon é o pessoal que entra no avião e quer sentar na janela é o pessoal que começa a trabalhar em qualquer empresa e quer dar palpite quer dar ideia e se ninguém ouve a ideia fica insatisfeito não estão me valorizando aqui quando o mundo tradicional é pautado no trabalho duro e em construir as nossas famílias e preservar o nosso patrimônio não existe milagre não existe almoço grátis e ninguém é mais importante do que ninguém o que conta é o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir enfim não importa a sua classe sua cor nem nada não importa nada disso o que importa é o que você faz durante o dia porque quem é bom com o tempo vai se dar bem quem trabalha duro com o tempo vai conseguir atingir os seus objetivos o resto é distração ou alguém tentando manipular algum objetivo para atingir algum ganho isso impacta exato isso impacta diretamente o mercado financeiro esse comportamento porque uma das coisas do mercado financeiro é o dinheiro ao longo do tempo quando as pessoas estão completamente curto prazistas vendo no máximo dezembro para tirar férias o máximo é isso não consegue ver tipo tu falou de título de título da Petrobras em 2041 que é 20 anos para frente isso é muito distante de 90 e tantos por cento da população o que eu vou estar fazendo em 2041 os banqueiros de cliente privado internacional na cabeça deles é o seguinte quanto é que está pagando o Petro 6 tá bom aí liga para o cliente quanto é que está pagando o CDB aí 5 abre uma carteira que eu vou comprar um título que vai pagar 6% em dólar ao ano para você aí o mercado teve uma crise o Fed agiu agora paga 4 então tá bom vamos vender o 2051 até a hora que você pega a carteira de cliente vindo para o seu advisor e com um bonde perpétuo de empresa que é triple C na qualidade de crédito que dependendo do que acontecer em 6 meses não consegue pagar a dívida mas o bonde vence em 2117 porque ah porque pagava 7% tá beleza mas e se parar de pagar você recebe zero então a brincadeira ela é séria as pessoas não levam a sério o que está por trás na hora que o bicho pega esses bonds caem de 40 a 60% o valor de paz mas isso apostando dólar para ganhar centavo aquela expressão é tirar o dinheiro do Brasil para diversificar o patrimônio e só comprar bom de brasileiro fora do Brasil ou seja mas 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 isso é isso é fruto do eu achar que isso é uma questão de incentivos econômicos muito maior do que o o cara lá na ponta ele está tomando essa decisão o banqueiro oferecendo o cliente porque ele ganha um spread cada monte que ele vende mas o incentivo econômico que até esse curto prazismo ele se dá muito daí isso especialmente os bitcoiners a gente fala bastante disso aqui também a baixa preferência temporal que é o que permite a construção de uma civilização de construir pensando longo prazo construir ativos intergeracionais esse tipo de coisa isso o sistema inflacionário fiat ele joga contra isso ele joga no sentido totalmente é tu tem que cara tu tem que começar a buscar garante teu pão garante teu pão antes que que acabe a farinha é isso aí mesmo é isso aí tem de almoço pra comprar janta não mas e por que né porque tipo olha como é que eu vou fazer investimento financeiro se eu não sou especialista eu tenho que contratar um especialista e o especialista ele está correndo atrás do mesmo ganha pão ali da margenzinha apertada que a taxa de juros quase negativa do FED está provocando em todo mundo e tipo ele está correndo atrás disso pra conseguir ganhar o mês é inviável funcionar um sistema assim só que com o dinheiro dos outros é mais fácil né cara exatamente é complicado é um mundo complicadíssimo que a gente vive tu acha que a gente vai reverter essa lógica em algum momento pra uma lógica de volta pro sistema tipo como era o sistema ouro que era uma era uma lógica totalmente inversa de um sistema deflacionário no sentido econômico e especialmente no fato de que a moeda se ela é baseada numa moeda que não perde valor com o tempo tu consegue justamente construir coisas de mais longa duração e tu não precisa ficar correndo atrás do tipo podia guardar uma barra de ouro não te preocupar se a barra de ouro não ia perder valor ao longo de 20 anos hoje ela perde dependendo mas tu acha que isso isso é uma possibilidade de haver uma inversão quando é que acaba a farra no mundo financeiro eu acho que a farra acaba quando a produtividade o impacto do aumento de produtividade industrial e a pirâmide demográfica inverterem mas eu duvido que uma mudança de uma magnitude desse tamanho não seja acompanhado de alguma guerra ou de alguma mudança social muito forte então eu diria que está na mão de Deus entendeu não sei não sei responder a gente tem que pensar no longo prazo mas a gente tem que prestar atenção em coisas fora do mundo financeiro para tomar decisão e a gente tem que diversificar nosso patrimônio em diferentes frontos no mundo físico no mundo não físico no mundo das classes de ativo tradicionais no mundo do mercado de balcão e no mundo talvez até mesmo da subsistência então não tem uma resposta eu acho que caberá aos jovens as pessoas que tem menos de 40 anos terem noção de que o que elas definem como algo aceitável dentro da sociedade vai estar 100% ligado a como que essa história vai vai terminar e o que eu vejo hoje são cada vez mais jovens achando que o governo é capaz de salvar alguém é capaz de resolver um problema são jovens que não entendem que o autoritarismo e a imposição de regras só dão mais poder para o governo e que cada polegada de poder que a gente dá para o governo depois a gente para recuperar a gente tem que lutar por uma milha uma jarda que quer que seja então eu acho que essa postura em comum das pessoas mais jovens vai nos levar a uma situação de deterioração pior do que 1929 porque os jovens hoje são mimados e não valorizam o trabalho o jovem tem que acabar onde o heraldo o heraldo fez a sua defesa que eu concordo 100% com ele que antes de do entendimento financeiro e tudo mais tem algo pré que é social que é que é entendimento do mundo como um todo que é o que nós fizemos aqui no tapa quem está caindo no tapa aqui hoje é isso que nós fizemos aqui no tapa nós tentamos levar o entendimento maior e o debate maior para bem nessa nessa faixa etária que tu falou 30, 40 anos basicamente é o nosso público de 25 a 40 para explicar que o governo não é um algodão doce e não vai te trazer as coisas no futuro e que a inveja e a frustração das pessoas é algo que inconscientemente levam elas a escolher políticos elas não percebem então é exato a falta de perdidade a falta de fertilidade o excesso de divórcio todas essas coisas estão conectadas com as decisões das pessoas parte do nosso público boa parte a grande maioria mora no Brasil né embora nós tenhamos ouvintes de tudo que é canto tu investe aqui no Brasil tu tem alguma coisa de investimento aqui ou está tudo fora já está tudo fora não tenho não tenho nada no Brasil inclusive até penso em algum momento cancelar o CPF porque se tem uma coisa que funciona no Brasil é injeção de saco e burocracia com papelada de imposto e não existe nem sequer um acordo de bitributação entre os Estados Unidos e o Brasil eu não tenho nenhum income nenhuma receita recorrente no Brasil não tenho nenhum imóvel não tenho nem conta em corretora eu só tenho acho que eu tenho uma conta com saldo de quase nada num banco aí no Brasil que quando eu vou eu boto um dinheirinho para poder usar e para poder pagar as coisas mas é tudo eu nunca trabalhei no Brasil na verdade eu trabalhei quando era mais jovem com 16 anos trabalhava nas férias na empresa do meu pai nada a ver com mercado financeiro mas eu sempre trabalhei aqui sempre construí minha vida aqui nos Estados Unidos já estou quase um terço da minha vida aqui tive meu filho aqui tenho uma empresa aqui aqui na Flórida e mais mais cinco anos e basicamente metade da minha vida vai ter sido aqui eu me sinto hoje meio sem sem eu não sou apegado a nenhuma nacionalidade mas eu sou apegado aos valores americanos e eu gosto muito da cultura brasileira do jeito do brasileiro é um povo sem igual é um povo que se tivesse os meios seria um povo extremamente empreendedor em todas as classes da sociedade é um povo que sabe chegar sabe ser benquisto sabe ter ideia sabe vender é uma pena o que fazem com o brasileiro é uma pena a forma como estão dividindo o Brasil e acabando com o melhor que existe na nossa cultura que é esse jeito informal e ao mesmo tempo afável do brasileiro desafio Júlio vamos para perguntas do patrão posso começar aqui perguntas de patrão então para quem faz uma contribuição superior a de apoiadores pode fazer pergunta para os nossos convidados aí temos a pergunta do Hermes Stanislau qual é a diferença fundamental entre um libertário e um contrarian assim é uma pergunta difícil de responder porque existem níveis de libertarians e de contrarians mas digamos que os dois são teimosos só que geralmente o contrarian ele é teimoso com os fundamentos do valor dos ativos negociados no mercado e ele acha que ele vai obter um lucro por jogar contra quando ninguém quer jogar contra o libertarian eu acho que ele é teimoso no sentido de querer mudar a sociedade no sentido da forma como o mundo monetário as decisões são tomadas sem a influência de um órgão centralizador o que de forma ideológica é lindo mas enquanto os libertarians e os contrarians não entenderem que a nossa luta hoje é por preservar alguns valores que são pilares da sociedade caso contrário os marxistas os pós-modernistas vão continuar tomando da nossa sopa então no fim do dia todos eles querem mudar as falhas presentes no sistema mas a teimosia deles não permite que haja uma união para lutar contra a esquerda essa é a minha forma de analisar a situação temos uma pergunta do nosso patrão Ramon Heraldo quem está operando quer ganhar dinheiro como encontrar o balanço entre nadar com a maré quando os estímulos do governo vem e ao mesmo tempo se proteger das consequências do fim do ciclo tentando antecipar qual é o próximo ponto da matriz que você tem menor margem de erro de cair qual é a probabilidade de uma certa classe de ativo se mover e marginalmente ir alterando a sua alocação mas sem ficar fazendo gestão ativa toda hora mudando carteira mas sim marginalmente tomando de um lado aumentando de outro se você tem o conhecimento básico intermediário da análise técnica isso pode te ajudar no gerenciamento de risco e na gestão de trade no sentido de se eu estou num papel que subiu 100% por que não pegar o meu principal de volta e reduzir meu custo de aquisição para esse papel a zero e portanto eu não estou nem aí para que ponto do ciclo que está esse papel ele ficou no meu patrimônio de brinde e tentar ao longo de uma década ir trocando de mão marginalmente com menor margem de erro para poder se dar o luxo de ter uma parte do seu patrimônio desse sentido onde o seu custo de compra do ativo é praticamente zero aí você pode se dar o luxo de explorar maior risco é um trabalho de longo prazo não é de curto prazo muito bem pergunta da Camila F com a tendência crescente de monitoramento e controle dos governos no pós-pandemia lockdowns passaporte vacinal etc de que forma você acredita que a tendência se refletirá na economia já se tem observado medidas mais intervencionistas por exemplo cara é assim medida intervencionista existe há muitas décadas já né então é o meu medo na verdade é é um sistema chinês onde ah você falou isso você atravessou a rua fora da faixa de pedestre então agora você não pode usar o seu dinheiro na sua conta bancária pra ir no no McDonald's entendeu é o meu medo é que chegue nesse nível eu acho que tem muita gente grande é que quer que chegue nesse nível e que se aproveita da do mundo das criptomoedas pela abertura de pensamento da galera eu não tô aqui pra julgar isso mas que vão tentar se aproveitar disso então é o pessoal que acredita na criptomoeda tem que saber separar o joio do trigo e não deixar que utilizem é chamem de tecnologia chamem do que quiserem pro mal perfeito tem aquela pra quem não sabe tem a WorldCoin e outras iniciativas desse tipo que querem pegar a tua pegar o reconhecimento da Iris e tipo quem sabe quem é que tá por trás da WorldCoin entendeu provavelmente alguma operação Black uma operação da C ou outra instituição do tipo mas vamos lá última pergunta de patrão pergunta do Fran Capstan para onde vão os preços do barril de petróleo minério de ferro e urânio em 2022 23 sem números só a direção geral dos mercados e fundamentos da tese eu não sei dizer exatamente porque a gente tá olhando duas coisas acontecer a primeira é seguinte até um mês atrás o spread do barril tava muito largo o que eu quero dizer com isso um barril que vencia em novembro de 2022 tava valendo 58 um barril que vencia em novembro de 2021 tava valendo quase que 80 e poucos dólares você não pode ter 30 dólares de diferença em um ano no barril porque isso aí não é normal você ter meio barril de spread entendeu isso aí explica o tamanho da incerteza que os bancos centrais estão gerando na comunicação vão subir os juros ou não e isso explica o tamanho da incerteza que a situação na China tá gerando no mercado eu como eu sou um pouco mais tendendo ao pessimismo eu acho que vai tudo pra baixo eu acho que tem muito tem muito tema aqui que essa tua aula de hoje eu vou ouvir várias vezes e vai tirar um monte de dúvidas e daí mais na frente vamos fazer um novo episódio que eu queria justamente fazer uma comparativa de o Brasil de 2013 a 2008 que a gente pegou o boom das commodities e se isso não poderia se repetir ou enfim quais são as diferenças desses ciclos em relação a agora que o Brasil saiu favorecido e também tem os impactos da própria eleição tem tanta coisa mas Heraldo hoje por hoje por que a gente não elege o Lula de novo pra fazer isso que ele fez em 2013 tem que combinar com os russos opa com os chineses os Estados Unidos invadindo o Iraque de novo eu acho que complicado o cenário pro Brasil eu apostaria mais numa argentinização pois é né que coisa tá mas Heraldo vai ficar pra uma próxima que a gente já passou o nosso tempo aqui tava ótimo o episódio mas vamos lá dica de livro e considerações finais por favor é bom primeiro dica de livro desculpa eu não vou conseguir respeitar a regra de ser em português tá eu acho que o Central Banking 101 do Joseph Wang é um dos poucos livros aí que tentam de forma bem conceituar bem mais simples do que eu aqui tá o Joseph Wang cara muito tipo eu conheço ele pessoalmente ele é meu amigo no Twitter a gente tá ajudando até a traduzir esse livro aí com o tempo com o cara a gente vai conseguir organizar isso é um cara bem didático cara bem low profile ele não fez o livro pra ser contrarian nem nada ele só tenta explicar do ponto de vista de quem tava lá quando isso foi criado então recomendaria Central Banking 101 do Joseph Wang tem na Amazon você pode comprar pro seu Kindle aí legal e me mandem os requests aí do livro em português pra eu mandar pro Joseph também tá façam uma campanha aí no Twitter o meu Twitter é Heraldo Paola o Twitter dele é arroba fabguy acho que o número 12 um negócio assim procurei lá eu vou botar vou botar na show notes tá beleza é o outro livro pra quem já é da quem o estudante de economia que acabou de se formar eu recomendaria ler um livro bem simples né o estudante que saiu agora da faculdade que gosta do que a gente tá falando eu leria um livro chamado Beating the Business Cycle do Laxman tá batendo o business cycle esse talvez tem em português também leria um livro chamado A Head of the Curve do professor Richard Ellis são dois livros que podem te dar um pouco de ideia do que a gente tá falando da matriz aqui do comportamento dos ativos e dos indicadores econômicos e se na sua faculdade não te ensinaram econometria eu sugiro fortemente que você assista sequências de vídeos da SPSS da IBM por exemplo de como fazer conduzir uma regressão temporal aí você começa a aprender a metodologia estatística aí você começa a baixar dados e testar se existe regressão temporal em alguns dados em vez de perder tempo lendo o Wall Street Journal muito mais valioso para o seu tempo alinhado com o nosso slogan que não é dito na mídia tradicional exatamente o Heraldo no meio da sua da nossa conversa aqui falou que o que ele está falando aqui não é indicação de investimento então só para deixar bastante claro isso pelo amor de Deus pessoal eu não estou aqui sugerindo ninguém comprar tesouro americano estou aqui compartilhando que em alguns momentos é interessante comprar e como esse atual momento foi o momento que o tesouro subiu de preço nas últimas uma semana e meia é uma ilustração de como a forma como eu acompanho o mercado e como a forma como eu me posiciono marginalmente às vezes a gente dá sorte muito bem mas eu as minhas meus ativinhas a minha carteirinha está toda nos Estados Unidos então só me mantive convicto e vou estudar coisas que tu disse aqui e pelos teus redpills tu trouxe pelo menos para mim dois redpills aqui sensacional um que o consumo dos Estados Unidos de teu ritmo da economia mundial tu fez todo o ciclo ali aquilo foi sensacional vou ir atrás disso e o colateral é a moeda ou isso essa frase vai atrás do Jeff Snyder e procura pelo programa dele é o Eurodollar University que ele faz junto com o Emil que é um cara que fica em Cayman Islands o Jeff Snyder fica aqui na Flórida também cara o que tentaram atacar o Jeff Snyder no Twitter esse ano e agora ele está aí está zoando os caras aí na última semana e meia parabéns para o cara o cara é o cara é não se vende porque nesse mundo financeiro todo mundo se vende você tem que saber que vários caras podem até concordar com o que eu estou falando aqui mas publicamente pega mal falar de deflação agora então não vão falar e essa é a diferença entre alguns eu não estou nem aí para acharem publicamente eu só estou preocupado se os meus clientes entendem o que eu estou fazendo só isso muito bem Geraldo muito obrigado só mais um aviso só mais um aviso antes esse episódio está sendo gravado no dia 6 de dezembro como o mercado financeiro corre um monte de coisa caso estoure uma super bolha nessa próxima semana aí alguma coisa assim então a coisa não foi falada o que aconteceu nos próximos dias não foi falada no dia 6 de dezembro perfeito aí seria um presente para esse podcast aqui show de bola valeu Geraldo até a próxima valeu pessoal muito obrigado pelo convite excelente trabalho que vocês fazem sou fã valeu valeu a CapTable a nossa patrocinadora desde o início do podcast ela é um hub de conexões entre startups investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM se você gosta de regulações que conecta então negócios escaláveis a investidores então isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas a plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups são mais de 4 mil investidores 30 milhões investidos em 27 startups acesse captable.com.br cadastre-se e invista de forma descomplicada inteligente e exponencial captable.com.br ou o Instagram deles que é arroba captable.br tudo junto ou no site do Tapa do Mãe Visível www.tapa.com.br barca cap de cap www.tapa.com.br www.tapa.com.br